E aí galera, beleza? Quem fala é o Lugui, serão todos bem-vindos a mais um episódio de Minecraft nas alturas. E aí galera, vocês estão bem? Oi, estou bem e você, cara? Estou meio rápido hoje, acelerado. A madura é linda, cara. Você é o irmão de Flash? Olha eu que não ando rápido. Eu sou o Mercúrio, você é o Defensa. Pera aí, eu faço você andar rápido, vem cá, CF. Fica paradinho. Não, não. Vai, 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 rápido, vai, rápido. Bate no CF. Olha esse barulho de apunhalando. Ai, para essa coisa, me roubou. O Mercúrio vai parar, velho. Cadê o Deco? Oi. Você morreu? Aham. Ah, não, não morreu não. Bom, enfim, galera, eu dei uma minha armadura antiga pro CF, o CF deu pro Deco, não sei porquê. Graças a Deus, senão ele estava matando todo mundo. E eu fiz uma nova, eu não sei se está mais forte ou não. Eu coloquei mais açúcar e tal, deixei ela mais docinha. Docinha? Que delícia. Que delícia, cara. Deixa eu provar, deixa eu provar aqui. Bom, enquanto isso eu vou fazer umas Lucky Blocks. Oi? Lucky Blocks, como assim? Tá docinho. No final do vídeo vamos abrir umas Lucky Blocks. A gente falou que a gente ia abrir, né? Então, haremos, iremos abri-las a... Haremos. Abriremos. Haremos. Haremos. Beleza, galera. Bom, a gente está com essa missão atual de tentar fazer uma armadura que voe, né? Então eu vou continuar fazendo isso simplesmente porque eu quero voar e quero chegar ao espaço e chegar à lua e vai ser muito louco. Mas por isso a gente tem que continuar evoluindo aqui nessa parada e tal e tal. Então eu vou dar uma evoluída. Gente, eu precisava de uma XP Bottle pra fazer a missão aqui. Eu vou precisar de várias coisas, na verdade. Como é que consegue XP Bottle? Alguém tem uma noção, velho? Bottle of Encheting. Ah, aqui, ó. O livro encantado com aquele nosso Force Staff. Falando nisso, cadê o Force Staff, gente? Tá numa crafting table aqui, eu venho aqui, numa crafting station. Crafting station do PC. Tá comigo. Ah, boa. Beleza, então. Tô indo aí. Pegou ela? Tô com o pirulito na mão aqui, ó. Peru? Tá com o piru na mão? Oi? Oi? Não, nada a ver. Não tem nada na mão. Nossa, ela é gigante, velho. Olha isso. Sim, é enorme na mão. Caraca, parece o meu peru. Deixa eu ver isso aí. Aqui. Não, como assim? Eu quero ver a porcaria do nosso Staff. Aí, eu caí. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Não, não. Aqui, ó. Não, não. Como assim, cara? Ó, você esqueceu que eu tenho o poder de quebrar os blocos em dois segundos, cara? Ó, ó, aqui, ó, 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 ó. Rapaz, olha a velocidade, olha a velocidade. Nossa, viado, já era. Já era. Vou até pegar uma Cabo Stone aqui, antes que você me mate. Enfim, galera, vamos fazer, então, as coisas que a gente tem que fazer, beleza? Eu descobri que essa aqui, primeira, da Lápis Lazuli, a gente pode colocar junto com uma tesoura, que no caso é a Force Shears, e aí quando a gente tirar a lã de uma ovelha, ela vai vir azul, tá ligado? Uma lã azul. Vai ser muito legal. Então, eu vou fazer essa, primeiro, a gente. Pô, aí sim, hein, mano. Cara, muito legal. Caraca, mano. Aí sim, hein, cara. Que da hora, não. Cara, quando eu comecei a gravar, eu falei, eu preciso de uma lã azul. Ih, rapaz, eu pintei o bagulho ali de azul, mano. Não sabia disso, não. Ficou mais legal, ficou mais colorido. Beleza, a gente coloca aqui a Lápis Azuli, e aí, Rainbow. Na verdade, não é só azul, pode vir várias cores, pelo que eu vi. A gente tem alguma ovelha? Vamos testar em alguma ovelha aqui. Porra, nem sei, acho que tem. Porra, a gente não tem ovelha, não. Ô, o que o porquinho tá fazendo aqui, mano? Ele vai morrer. Esse porquinho é muito vida louca, cara. Ele é muito vida louca, gente. O que é porquinho? A gente tem um porquinho viking aqui também. Por que a gente tem árvores escrotas ali? Não sei, cresceu sozinho. Ah, não sei, velho. Cadê as ovelhas desse mapa? Nossa, viado. Nossa, cadê as ovelhas desse mapa, gente? Nossa, o porquinho teleportou, tá ligado? Morreram todas as ovelhas. E agora? Não tem ovelhas, então, galera. Tá bom, não precisa de ovelha, então. Vou jogar isso aqui fora. Deco, dá um presente aí. Parabéns pra você. Acabou de adquirir... Obrigado, cara. O super... Super Rainbow. Super Rainbow. Beleza, galera. Vamos fazer o próximo aqui, que... Tem que fazer uma paradinha chamada o Luck. Tipo, sorte. O papel da sorte, tá ligado? Esse papel da sorte... O Luck, Chef? Você ouviu isso? Opa! Tipo, é tipo aquele... Tá ligado aquele biscoitinho da sorte? Tem que fazer um desse... O biscoito de chinês lá? É, aquele biscoito de chinês. Tem que fazer um desse e depois transformar ele, tipo, em uma folha da sorte, algo do tipo... A gente tem cookie criado, galera? Deixa eu ver. Tem, tem. Do lado do Robertão tem o cookie jar lá. Tem cookie jar. Vou pegar aqui um cookie, então. E vou pegar daí um papel. Vem aqui. Paper. Beleza. E aí a gente faz, tipo, um biscoitinho da sorte muito louco, tá ligado? Olha que foda, viado. Que louco, viado. Aí se eu transformar ele com o Forest Horde, ele vira, tipo, um papel. Eu acho que dá pra eu ler. Opa! Opa! Eu prefiro o bolo. Então tá bom, então, velho. Beleza. Você prefere bolo. Parabéns pra você. A gente coloca isso aqui em qualquer, tipo, ferramenta que daí ela vai ganhar força. Força não. Que força. Fortune. Força. Não, que força o quê, mano? Porque eu tô com força na cabeça. Vai ganhar... Vai ganhar sorte, mano. Que mané força o quê, galera? Vou criar uma... Vocês tão rindo aí, né, seus desgraçados? Vamos falar com tudo errado. For, 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 for de força. Eu gosto de força, mano. Que mané sorte o quê? Eu gosto de força. Eu não tô com a minha espada na mão, galera, porque eu fiquei com medo de cair fazendo parkour, né? Então eu tô mais tranquilo na vida. E aqui, ó. Fortune. Fortune. Vamos quebrar o chão. Meu Deus, que é isso? Vamos quebrar o chão. Vamos quebrar... Olha a velocidade dessa armadura, velho. Nossa, é muito rápido, galera. Beleza. A próxima, então... Essa aqui é um pouco mais complicada. Tipo, tem uma paradinha que eu queria criar que chama Force Pack. É tipo uma mochila. Vocês já pegaram alguma dessa? Acho que já, né? Eu acho que já, né? Force... Ah, é uma bolsinha redondinha? É, então. Talvez a gente tenha alguma aqui no baú guardada. Não, não temos, não. Mas beleza. Vai precisar de couro. Então, vamos fazer couro. Como é que faz couro mesmo, cara? Deixa eu ver aqui, galera. Leather. Leather. É feita com... A gente tem... O que é isso aqui, mano? Imp leather. Putz, tem que matar a imp, será, velho? Ah! Putz, teria que fazer carne de zumbi com o Force Freezing. Isso aqui ia ser meio foda, mano. Tem que conseguir meio que um upgrade de gelo. Mas acho que dá pra gente fazer isso agora, porque aqui tem outro item que a gente tem que fazer que pergunta se é feito de neve. Então a gente pode tentar fazer isso aqui agora. Gente, não se matem. Meu Deus. Morreu para lava enquanto tentava escapar de alguém ver. Beleza. Tava com um monte de Lucky Block aqui, velho. Gente, eu tenho um problema. Como é que eu vou conseguir neve? Quer brincar na neve? Boa pergunta, cara. Você quer brincar na neve? Sério, como que a gente consegue neve? Nunca tinha pensado nisso. E agora lava? E a lava? Nossa, CF. Pera, pera. Pô, como é que consegue neve, viado? E lava. Será que a gente tem que conseguir um bioma de neve e esperar chover? Ferrou demais. Ah, pera. A gente tem air essence e water essence? Maybe. Eu acho que eu tenho no meu baú. Tem um air essence. Vê se tem water essence aí. Bom, beleza, galera. O CF achou o air essence, né? Beleza. Manda aí, então, o que você tiver. A gente tem também aquelas diamond essence, obsidian essence. Não tem ideia, cara? Tem. A gente conseguiu um monte de essas paradas na Lucky Block. A gente podia plantar isso aqui um dia, né, velho? Essence não, seed. Bom também, mano. Bom também. Com a seed dá pra plantar. E aí dá pra fazer uma outra armadura de seeds e tal, de essence, que voa. Só que é bem mais complicado. Mas, enfim. Tá, como a gente tem essa parada, então, eu acho que dá pra fazer snowball. E que bom, porque eu não queria encontrar um bioma de neve nem a pau, velho. Deixa eu ver como é que faz essa parada aqui. Como é que faz snowball? Agora você me pegou, hein? Snowball. Air essence com water essence. Por que que não tá dando certo? Meu Deus, gente. Gente, me segura. É dois, é dois, dois, não é? É, ó. Air essence é rosa. Tá rosa. E tá azulzinho. Você tá mentirando que não vai funcionar essa bosta? Ué. Como assim? Rapaz, espera. Deixa eu ver se eu tô fazendo certo aqui, ó. Ah, não. Eu tenho uma air essence que é rosa aqui. Deu certo. Trinta e duas bolinhas. Tá. Eu vou guardar o resto, porque isso aqui é importante. A gente pode usar mais pra frente. Então, vamos deixar ali. A gente só tem... Ah, a gente tem de fogo também. Beleza. Isso é ótimo, galera. Ok. Tá, então com essa bolinha de neve, eu posso fazer um snow cookie. Acho que dá pra comer essa parada. Olha que delícia, cara. Ah, um cookie gelado. Ah, nesse calor, né? Delícia. E aí, esse snow cookie, dá pra a gente utilizar... Aqui, ó. Tá falando se é feito de neve. Dá pra utilizar ele pra fazer algumas coisas meio inúteis, sinceramente. Mas, enfim. Dá pra gente pegar um upgrade core. Que, no caso, é essa bola aqui. Fácil de fazer. E fazer um upgrade de neve. E aí, se a gente colocar... Lembra aquela... Meu Deus. Lembra aquela... Eita, rapaz. O que é isso aqui? Lembra aquela fornalha do Robertão, gente? Sim. A gente vai usar ela hoje. No caso, ela vai congelar as coisas, velho. Vai ser muito foda. Sério? Sério, mano. Eu tenho que fazer aqui esse experience stone. Só pegar um livro. Esse mod é meio completo. Eu já falei várias vezes, né, mano? Nem eu entendo direito às vezes as coisas. Mas, enfim. É só fazer aí e já era. É que tem um livro que meio que ensina tudo e tudo mais. Só que eu não tô afim de usar esse livro, tá ligado? Aí eu crio... Como é que faz pra criar? Tem outro tipo de livro que tem que fazer. Deixa eu ver, galera. Pra fazer aqui o upgrade core. Tem que fazer experience stone. Deixa eu ter que colocar experiência nesse livro aqui. Gente, tem alguém com bastante experiência? Não, mas... Ah, a gente quase não tem. Eu não sei como é que eu coloco experiência nesse trem, velho. Ô, Teco. Tem tudo bastante aqui, né? Vem cá, vem cá. Tá, galera. Eu vou tentar aprender a colocar experiência nesse livro. Eu acho que eu já vi mais ou menos como é que faz uma vez, porque eu agora esqueci, caras. Aí, galera. Pesquisando nas inter-rebs, eu descobri como é que faz o upgrade. Olha só, menino, que tá no Wikipedia. Vai, né, moleque? Tem que fazer aqui esse experience stone, que na verdade é um pouquinho diferente do que tá mostrando. O mod é meio troll. Esse mod é muito troll, ele não explica nada as paradas, tá ligado? Na verdade, o que a gente tem que fazer é colocar um livro com um XP Bottle. Então a gente vai aproveitar e usar o XP Bottle agora, galera. Que também é uma missão aqui pra gente continuar evoluindo. Pra fazer aquele XP Bottle, lá, Bottle of Enchanting, é só pegar um livro encantado e colocar junto com o pintão, entendeu? Então eu posso pegar, tipo, aqui. Com o quê? Oi? Oi? Eu não ouvi direito. Não sei. Não sei não, cara. Sei lá, velho. Não sei não direito, na verdade. Não sei não. Como assim? Olha só, faço um item encantado com qualquer coisa, com uma esmeralda, tá ligado? Flim Flam. Sei lá que bosta é essa. E aí eu coloco ele junto com o Force Staff aqui. E aí ele vira Bottle of Enchanting. Cara, isso aqui é muito bom pegar XP. Pena que a gente já tem XP pra caramba, né? Então não seria muito útil. E aí coloca ele aqui junto com um livro. E aí... Ficou roxo? Que bizarro. E aí ele vai virar aquele XP Stone. XP Stone. Vai ser um livrinho amarelo. E nada faz sentido, mas relaxa, galera. Que quando eu tiver armadura de voar, tudo fará sentido. Relaxa. E aí eu acho que eu consigo botar a experiência segurando com o Shift aqui. Tem que chegar até 100, se eu não me engano. Nossa, a fornelia tá com um problema aqui, Loguinho. Vem aqui. Que problema, cara? Eu não sei, ó. Tá meio estranho. Meu Deus, rapaz. Pena que dá pra tirar de boa. De boa. Ok, galera. E agora pra fazer então aquele upgrade Stone que eu tava falando de congelar as paradas. Eu tenho que juntar 100... Como é que eu consigo 100 de experiência nessa bosta? Parou no 64. Acho que eu preciso de mais XP, gente. Rapaz. Alguém tem XP aí? Tem XP pra caramba aqui, né? Eu tenho 4 de XP. Serve? Não, então eu não sei. Ele não tá... Aí, tá pegando XP. 94. 104. Deve tá bom já. Desliga, desliga. Para. Para a mangueirona. Meu Deus, eu liguei tudo. Ô, mangueirona. Mangueirona? Como assim mangueirona? Só passando a mão na mangueirona, né? Que mangueirona. E aí, por que que voltou a experiência nessa bosta? Você tava no 100 já? Vai lá, experiência safada. Isso, velho. Tem 100 XP. E aí, eu faço a parada chamada Upgrade. Meu Deus. Se eu cair agora, eu ia te matar. Imagina abrir um buraco. Nossa, velho. Eu aqui tentando fazer armadura pra voar. O que é isso aqui que apareceu no meio do ar? Aí, você ia ter que fazer em meio do ar. Quem que me dropou um storage? Ah, é. Caio da Lucky Block. Pega aí. Eu tô tentando voar aqui. Os caras me atrapalhando, né? Meus amigos são legais, galera. Vocês são foda, gente. Amigos desses não precisa de inimigos, né? Não precisa de inimigos, cara. Não. Não precisa de inimigos mesmo, né? Beleza. Aí, eu faço aqui um Upgrade para, basicamente, congelar as coisas. O que será muito legal. A gente pode usar naquela fornalha do Robertão. Eu não sei nem pra que eu fiz isso, sinceramente. Eu fiz isso meio que à toa, né, velho? Eu fiz isso à toa, gente. Eu sou um estúpido. Nossa, é um inútil. Parabéns, cara. É que eu tava pensando em fazer Snowball. E aí, eu olhei aqui. Pra fazer Snowball, você coloca Slime Ball no Robertão. Vamos testar isso aqui? Será que a gente tem Slime Ball? Tem um monte, pô. Tem. Vai que dá certo. Apesar de que a gente não precisa mais. Tem que achar Slime Ball, calma. Não, mas eu quero neve. Eu quero brincar na neve. Eu não sei se é carvão. Eu não sei se é carvão. Deixa eu ver se é carvão. Frozen Core e Slime Ball. Aí é carvão, beleza. E aí acho que Slime Ball vira Snowball. Foda, moleque. Foda, foda. Muito foda. Não. O quê? Não, relaxa, cara. Relaxa. Você tá no coração, beleza? Você tá no coração. Faz isso, cara. Ok, galera. Vamos puxar, então. Eu quero dar upgrade, gente. A gente precisa chegar no tier 5 dessa bosta para chegar na parte do livro e tal. Do livro? Não, mano. Que livro, velho. Do voo. Que livro, velho. É o livro do livro. Ele tá pronto para avançar. Como que ele não avançou ainda? Avança, então, para o tier 3, safado. Ele não quer, mano. Eu acho que eu preciso terminar isso aqui. Ah, tá. Um bem fácil, galera. Pegaram aqui um flint. Tem pouco. Só 57 mil. E aí... Pô, não pega não, mano. A gente tem pouco. Vamos economizar. Na moral, gente. Criamos aqui, acho que, uma pá. E coloca a pá com a flint, tá ligado? Daí vai dar alguma coisa muito bizarramente bizarra e muito divertida. E aí vai ter uma pá aqui. Que bosta. Grande bosta. Grande. Olha só. Olha o Grinding. É, um Grinding. Da hora. Quem roubou? Quem sai? Para finalizar esse tier, a gente tem que fazer uma paradinha com a mochilona. Eu vou criar aquela mochilona que eu tava falando que era legal. Tem que pegar essa Force Pack e esse Force Upgrade Pack. Ah, tá. O couro, galera. Era para isso que eu queria. O Robertão, mano. Eu não fiz à toa aquela bosta, cara. Eu sou inteligente, rapaz. Como que chama a carne do porco? Do zumbi morto mesmo? Flash, né? Só tem flash. Chega aí, galera. Vejam a mágica acontecendo na fornalha do Robertão. Você vai transformar em couro isso? Eu vou transformar a carne do zumbi em couro, velho. Olha que foda, velho. Muito foda, moleque. Eita, rapaz. Ih, agora é couro forever. Eu quero um fucuro. Eu quero um fucuro. Rapaz, velho. Olha só. O quê? Rapaz, que legal. Ah, não. Ah, não. Não. Não era para quebrar. Era uma oferenda, Robertão. Ficou muito bonito esse bloco aqui, cara. Deixa o bloco. Deixa o bloco. Pelo que destruiu metade do Robertão. Não, mas a gente pega depois umas tesouras e dá um jeito no Robertão, galera. Relaxa. Robertão está vivo, é isso que... Seth, o que que deu em você hoje, cara? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mata. Gente, vamos parar. A gente vai abrir o bloco aqui no final do vídeo, tá bom, Seth? A gente abre quantos você quiser. Tudo bem? Tudo bem? Abre quantos você quiser. Desgraçado, mental. O que é essa fornalha aí que trocou? A gente pegou uma fornalha rosa, vermelha. Qual que é a fornalha? É a Hell Furnace ou não? Nossa, traz ela aqui. É Forst também. Oferece pro Robertão, oferece pro Robertão. Sim, isso que eu ia fazer, ó. A gente vai utilizar outra coisa daqui a pouco. Olha que linda. É a mesma coisa, só que ela é vermelha. Eu vou colocar um upgrade diferente nela pra fazer outras coisas. Vai ser bem legal. Por que que é amarelo? Eu tô escrito que é black quando eu aponto pra ela. As duas aparecem isso. Verdade. Eu vou fazer aqui, então, essa mochila, galera. E o upgrade dela, que acho que é pra ter, tipo, mais slots. Porque agora ela tá sem slot nenhum, praticamente. Só, tipo, isso aqui. Uma hotbar. E aí, eu acho que com esse upgrade, com o Luz, a gente consegue aumentar os slots dessa mochilinha. Vamos ver. Force Pack. Beleza. Force Pack upgrade. E aí, acho que eu coloco tudo aqui dentro. O quê? Essa mochila. É grande? Deixa eu ver. Não, não é grande não, cara. Ué, fez outra aqui na minha... Fez outra? Você tá loucão? Ué. Você tá loucão, mano. Você tá loucão, parça. E aí, colocamos aqui o upgrade nela. E acho que vai ficar, acho que uma mochilona muito insana, velho. Olha só. Tem 16 slots. Que foda. O que é isso aqui, jovem? Sei lá, deixa eu ver. Sei lá. Não, sem luck block. Sem luck block. O que é isso? Oi? O CF passa pela luck block e já me dá um desespero, já. E beleza. Tamo no tier 3 agora, galera. Que foda. Precisamos chegar até o tier 5. Um dia, talvez, a gente consiga. Tá. Tem aqui uma flecha. Tem aqui uma paradinha que é meio chata de fazer. Cobweb. Aquela parada de spider. Eu sou um ranger branco. Como que cria Cobweb? Ah, tá. Dá pra criar com slimeball. Com slimeball. E string. Tá, vamos criar isso aqui, então. Slimeball. Eita. What the fuck, Deco? O que aconteceu? Obrigado, cara. O que foi esse barulho? Não sei, eu tomei um tapa. Oi! O que é isso? O que é esse livro aqui, gente? Peraí, dá licença. O livro tá batendo geral? Não é possível, cara. Mano, Deco, por que... Eu perdi meu pintural, velho. Como assim, cara? Eu pintei, né, cara? Na verdade, é porque eu sou ranger branco, entendeu? Meu Deus do céu. Você pintou aquela armadura ou não, na verdade? Eu fiz uma de couro. Ah, você é um inútil, cara. Cara, que será que eu uso esse Cubweb? Eu não faço a menor ideia do pra que eu uso isso aqui. Será que é armadura? Eu acho que é armadura, né? Faz sentido, sei lá. Será que eu viro Homem-Aranha? Vamos testar. É, faz sentido. Eu não sei, sinceramente. É, não é com calça, não, gente. Agora eu tenho que descobrir com o que é. Com espada... É, vamos pensar um pouco. Daqui a pouco eu tento outra coisa. Tá, a flecha, eu acho que é no arco e flecha, né? Faz sentido. Bom, vamos dar uma conferida ali na wiki, tá ligado, né? Vamos dar uma conferida. Aqui é legal, né? Bom, beleza, galera. Vamos tentar, então, finalizar logo esse Tier 3 e logo pro Tier 4 e abrir umas Lucky Blocks, beleza? Todo mundo concorda? Eu concordo, plenamente. Sua vão, mano. Ok, bom. Dá pra gente pegar uma flecha, galera, e colocar a flecha ou na espada, ou no arco, ou na armadura. Eu vou tentar na armadura. E parece que dá um efeito de sangrar, velho, ou algo do tipo, sei lá, mano. Winner? Como assim winner, jovem? Ei, eu acho que não pode ser armadura, não. Eu acho que tem que ser, então, no arco. Vamos tentar no arco. Porque é uma flecha, né? Faz mais sentido ser no arco. É, fazer sangrar agora fez sentido. É tipo envenenamento, eu acredito. Então, não faço a menor ideia, sinceramente. Eu só estou seguindo ali as coisas que me recomendam fazer. Como é que faz essa parada aqui? Ah, force stick, beleza. A madeira do Robertão tá acabando, gente. Em breve a gente vai precisar de criar um filho do Robertão para utilizá-lo para as magias do mal. Desculpa, desculpa, mas precisamos fazer. Tá. E vai, então, meio que dar uma parada meio que de sangue, bleeding. Acho que se eu atinar uma flecha em alguém, teria que criar as flechas daqui do mod, mas enfim. Deixa eu ver como é que faz essa force arrow. Tem que ter pena. Alguém tem pena? Não sei se a gente tem pena. Tem pena. Tem pouca pena. Deixa a pena ali. Ninguém mexe na pena. Quantas penas tem? Três. A gente vai precisar de galinhas em breve, gente. Só dizendo. Para poder assassinar e conseguir penas. Vai ser foda. Tá. Por último, esse cub web de aranha dá uma parada muito foda, galera. Que é basicamente o Silk Touch. Então, tipo, acabou o nosso problema. A gente tem que ficar encantando picaretas para conseguir Silk Touch, tá ligado? Coloca aqui, não a picareta. E a picareta vai ganhar Silk Touch, o que é muito foda. Coloca uma Lucky Block no chão. Vamos testar o Silk Touch, se funciona mesmo, CF. Vamos ver. Nossa, eu já quero testar com uma agulha tença. Mano, eu já sou hardcore, viado. Eu sou malandrão. Silk Touch 1. Encantamos a parada. Bosta. 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 Beleza, não funciona, gente. Não funciona como Lucky Blocks. Ok? Cuidado. Ainda bem que não veio, tipo, um Wither. Gente, qual que é o problema de vocês ficarem colocando esses vidros rosa? Ele é bonito. Me lembra o Portal 2. É bonito. Para. Para, jovem. Para. Não. Olha, é o tempo. Para, para. O vidro rosa é feio, cara. É lindo. Estou com medo de quebrar isso com a picareta, porque eu estou com muita velocidade. Aí, deu. É que é bruxão inteiro lá. Esse vidro é duro, né, cara? Não sei. Não gosta de ver. Ai, é duro. É duro. Duro igual meu. Oi. Oi. Qual foi, mano? Tá. Tem esse aqui agora que a gente tem que fazer, galera. Que, se não me engano, eu tenho que transformar uma pena nessa Feeder Dust. E, para fazer isso, a gente vai precisar do Robertão de novo. Damn. Então, a gente vai ter que fazer mais um daquele upgrade Tom, que eu acabei de fazer para vocês, que é mó chatinho de fazer. Mas vamos fazer isso e finalizar por hoje, porque dá trabalho para caramba, né? Na moral, eu já estou com a minha cabeça com vontade de abrir umas Duck Blocks e matar o CF e o Deco. Olha esse Luguin. Qual foi, parça? Tira, nada a ver. Estou brincando, gente. Calma. Vai com calma. Tá, aí. Vocês estão vendo a verdadeira face do Luguin aí, ó. Querendo matar a gente. Nada a ver. Sempre foi seu plano. Mais um... Ah, já tem o Bottle Experience aqui. Coloca o... Como é que fazia aquela bosta lá mesmo? Já esqueci, cara. O quê? Ah, não. Aqui, ó. Bottle of Ancient, já tem um monte. Já tinha sobrando, mas enfim. Fiz a mais aqui. Coloca junto com o livro. Eita. Eita, como assim? O que que isso está acontecendo? Oh, meu Deus. Altas bruxarias. Altas bruxarias aqui, galera. Vamos ter daí o livrinho. Vou colocar uma experiência. Aí eu vou pegar mais uma daquelas flintes. Igual aquela que a gente usou para, enfim, colocar na pá. E a gente vai colocar uma flint, que vai dar essa parada de grinding. Com um 100 de experiência nesse livro. 100 de experiência. E agora transformar ela em um Upgrade Core. Coloca esse Upgrade Core aqui. E aí vai virar basicamente um Grinding Core. O que a gente faz com isso? Muito legal. Na verdade não é tão legal assim, mas é legal. A gente pode levar isso aqui até aquelas fornalhas lá. Aquela fornalha vermelha. Vamos usar a fornalha vermelha, galera. Coloca aquela fornalha vermelha. E aí pega aqui um carvão. E aí eu ia fazer alguma coisa que eu esqueci. Minha memória é muito bosta, galera. Se eu não me engano era a pena. Colocar uma pena ali dentro. Eu acho que era uma pena, né? Vamos pegar aqui uma pena. Carazes, a gente vai precisar fazer uma plantação de galinhas, viu? Só para dizer. Para conseguir fazer mais penas depois. A gente pega uma na Safari Mesh e bota na abatedouro aqui. Tem algum em algum lugar? Vamos botar elas na abatedouro. Olha só. Ela vai se transformar em pó de pena, tá ligado? Pena em pó. Feater Dust. Opa! O que é bem legal. E aí, essa Feater Dust, eu não tenho certeza para que serve. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa mesa muito louca. É, tem que colocar essa Feater Dust em algum lugar, cara. O que é muito legal. Não sei o que... Será que é armadura? Talvez seja armadura, né? Faz sentido? Não sei se faz sentido. Ué, não estou conseguindo colocar, não? Está me tirando, rapaz? Está me tirando, quem não é aqui? É, uma Dust. Como assim? Como assim? Ah, eu acho que eu já sei o que é, na verdade, gente. Eu acho que fui meio trollado. Então tá, galera. Vamos finalizar por aqui hoje. Você pode estar tensa, né? É muita coisa complicada, velho. Só que tem que fazer. Porque não é só diversão nessa série. A gente tem que completar lá as missõezinhas e tudo mais. Então, vamos deixar para finalizar isso aqui no próximo episódio. Agora vamos abrir umas Leaky Blocks. Então, vamos se preparar e a gente já volta. Beleza, galera. Vamos abrir, então, umas Leaky Blocks. CF deu um pack para cada um de nós. O CF é meio, meio maníaco, né, mano? Pô, às vezes eu acho que... Você vai com essa armadura aí, Luguin? Eu vou, rapaz. Eu sou doido. Eu faço outras dessas rapidão. Eu estou meio que sem energia, tá ligado? Eu acho que... Meu Deus, o CF está explodindo. Cara, para de explodir as armadilhas, CF. Seu maníaco. Gente, parece que eu fiquei sem energia. Que maluco bizarro. Seu chakra está baixo. Seu elevador, cara. Você está conseguindo correr, Deco? Ai, caraca. Ai, eu estou. Caraca, velho. Eu vou abrir aqui em cima. Pera, vamos quebrar isso aqui, então, vai. Não, não abre Leaky Blocks aqui, não. Calma, jovem. Eu não estou mais com a super velocidade, Deco. Me ajuda. Meu Deus. Boluquim. Boluquim, não fui eu. Blaze, ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou morrer já. Ai, CF, você vai pagar por isso, cara. Não fui eu que abri ali em cima, cara. Vamos lá para a nossa dimensão, então. Vamos abri-lo aqui, Blocks lá. Meu Deus do céu. Foge, gente. Vem cá, gente. Foge, não estou com velocidade, cara. Por que eu não estou com velocidade? Você está sem armadura. Ai, eu não estou com... Nossa, eu não estou com armadura. Que burro. Que burro. Vamos lá. Vamos aqui, então, galera. Vamos abrir lá embaixo. Não, aquela sala de obsidian aqui, cara. Quer dizer, ex-sala de obsidian. É, é o projeto, exato. Está tudo meio explodido aqui. Lembro dos Weathers aqui. Vocês estão aqui? Vocês estão invisíveis para mim. Essa dimensão é tensa. Vou começar a abrir aqui, viado. Ah, já correu. Caraca, viado. Ganhei uma massa de diamante. Oh, caraca, moleque. Ah, eu nunca abri isso aqui. Eu ganhei 15 diamantes, cara. Que legal, velho. Eu nunca abri isso aqui. Olha a felicidade. Nossa, fiquei com um monte de noturno. Gente, cadê vocês? Estou aqui, velho. Espera aí, gente. Não estou vendo nada com blind. Será que vocês são invisíveis para mim porque eu estou bugado? Meu Deus. Aí, vocês apareceram, graças a Deus. Meu FPS, ninguém sai. Rapaz, eu estou com... Nossa, eu estou com Wither. Eu vou morrer, gente. Estou com Dorgas. Nossa, eu estou com altas Dorgas. Cancela. Cancela. Cancela, Lucky Block. Caraca, olha a nossa base explodida, velho. Cancela, Lucky Block. Cancela. Mano, os Blaze explodiram a nossa base, gente. Cancela, Lucky Block. Cancela o plano da Lucky Block, gente. Eu quero a minha armadura de volta. Você está pegando fogo, bicho. Minha armadura. Ninguém sai. Ninguém. Meu Deus. Onde os Blaze explodiram a base? Nossa, velho. Eu estou... Ai, gente. Será que tem uma espada aqui, velho? Deixa eu dar uma olhada. Tem um arco com power. Serve. Vai ter que servir para hoje. Morre, capeta. Gente, volta aqui. Não me deixe sozinho. Onde você está? Eu estou na Deep Web. Olha, tinha 50 aéreos de essência aqui, mano. Que bom, velho. Vou levar isso aí lá para depois poder utilizar para fazer mais snowball e matar as pessoinhas. Rapaz, tem uma aranha com black power. Gente, cadê vocês, gente? Tá foda aqui, velho. Vocês estão dentro da... Oh! Oh, Luguin. Boa, matei o CF. Obrigado. Cara, tem muita aranha nessa merda, cara. Tá me dando uma raiva. Mano, nossa casa explodiu. É, eu falei para você, cara. Você não ouviu? Eu acho que sabe o que isso significa? Gente, eu acho que a gente está morto. Não, eu acho que a gente precisa de uma nova casa. Eu acho que a gente precisa de uma nova casa. Eu também acho, cara. Nossa, agora que eu vi, está faltando um pedaço da casa. Ah, eu morri, velho. Eu cancela a Lucky Block. Cancela a Lucky Block. Nossa sala está toda ferrada aqui na sala de quarto. Nossa, galera. Só deu merda nesse episódio. Mas relaxa. Eu vou tentar fazer umas coisinhas em off, tá? E aí no próximo episódio a gente vai voar. Vocês estão comigo, né? Vocês estão dentro, gente? Bora, vamos. Vou tentar deixar tudo pronto em off. Jogando aqui um pouquinho. E aí no próximo vídeo a gente tenta voar para completar aquela missão. Então se você quer ver a gente voando por aí, não esqueça de deixar o seu gostei no vídeo. E a gente se vê no próximo episódio de Minecraft nas alturas. Falou, galera. Até mais. Falou. Falou.